Por que os concursados estão deixando o serviço público para poder ir para uma vida privada, ali empreender, abrir cursinhos ou abrir uma empresa? Enfim, por que essa galera toda está fazendo isso? E eu vou me incluir também, porque eu também já estive no serviço público. Para você que não sabe, eu sou o terceiro sargento do Exército da Reserva, formado na ESA, a turma de 2010, e eu tenho um pouquinho de propriedade para falar para você. Eu vou pegar logo esse vídeo, logo de cara, e já vou te dar uma informação que vai ficar assim, você vai ficar num universo, você fala, caramba, será que isso vai acontecer comigo? Beleza? Mas antes de eu falar, já peço para que você deixe um like aqui e se inscreva caso não seja inscrito. Bem, essa coisa que eu vou falar, ela se refere a vai de pessoa para pessoa, beleza? E sim, a pessoa que deixa o seu serviço público, ela está almejando, ela está desejando uma melhora de vida, seja de uma melhora de vida agora ou para o futuro. Muitos saem, deixam o seu serviço público para o agora. Eles entram no serviço público, começam a empreender, como aconteceu com o Evandro Guedes, Arthur Lima, enfim, tem outros que fazem isso. Eles começam no concurso público, abrem sua empresa ou abrem o seu negócio, dá certo o negócio e sai, porque não consegue conciliar. Então, todos esses caras que fazem isso são os caras que pensam no futuro, pensam além. Então, por isso que eu falei que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão, sim, com certeza, chegar no serviço público, vai ganhar ali o seu salário por mês, vai ficar contente, ele vai criar a sua rotina, tanto no serviço quanto na sua vida cotidiana, e ele vai falar, cara, para mim está ótimo isso aqui, eu não preciso mais. Então, a minha carreira é sem ser aqui, acabou. Eu vou ser policial, eu vou ser funcionário, eu vou ser servidor do Tribunal de Justiça, eu vou ser sei lá o quê. Tem outras pessoas que entram no serviço público, não é aquele serviço que ele quer, eles trocam de área ou querem subir, querem melhorar, é um técnico que quer ir para analista, ou ele é um técnico analista que quer ir para juiz, sabe? Então, vocês têm que entender que sempre, sempre é para uma boa causa, para uma melhora na sua vida. Porque, gente, vamos ser sinceros, eu quando eu saí do exército, deixando aqui um friso para vocês, tem vídeos meus aqui falando sobre o porquê que eu saí, enfim, eu calculei assim, falei, cara, daqui a sete anos eu quero estar em outro lugar. Ah, beleza, Tiago, você conseguiu? Eu, entre aspas, não, tá? Entre aspas, não. Por quê? Eu falei, cara, vou sair do exército, vou fazer minha faculdade de Direito, porque eu não conseguia fazer. Inclusive, eu tenho um ano de faculdade de Matemática, que eu fiz EAD, e eu não consegui, mesmo sendo em EAD, eu não consegui estudar. Porque os seus primeiros três, quatro anos no exército, como terceiro, né, o lobinho, como a gente chama, é muito pegado, é muita atividade, não dá, é impossível. Você chega no batalhão seis horas, você chega no batalhão seis horas, e só sai dez horas da noite, onze horas, às vezes meia-noite, por conta da atividade ali com recrutamento, tá bom? Enfim, de qualquer forma, eu não consegui planejar e sair para poder fazer a faculdade de Direito, só na faculdade são cinco anos, e eu pensei, cara, em cinco anos, mais dois anos eu consigo passar, beleza. Eu terminei minha faculdade no final de 2018, e entrou em 2019, eu comecei a empreender. Eu abri uma empresa, comecei a empreender. Chegou em 2020, a empresa quebrou. Mas eu já estava com a ideia fixa de voltar a estudar e focar para o concurso público. E deu para entender a situação? Hoje eu estou aprovado na PSERG, e pretendo, sim, ser aprovado em outros, porque não é o meu objetivo final. Até esse presente momento que eu estou gravando, não é o meu objetivo final. Pode ser que eu chegue na PSERG, no meu carro de inspetor, e fale, cara, eu vou ficar por aqui mesmo, vou estacionar, tá bom? Vou deixar a galera que está aí na luta, seguindo o caminho dela, não vou entrar na briga, né? Porque é uma briga, concurso público é uma briga. O concurso público são os melhores, são os melhores que passam. Ah, você é o melhor de quantos? Sou o melhor de 50, sou o melhor de 100, sou o melhor de 2 mil, sou o melhor de 3 mil. Mas você é um dos melhores, tá? Porque eu sei que um concurso público, normalmente, são de 60 a 100 mil. Se você está em 3 mil, são 3%, pô. Não é isso aí? Não estou fazendo um cálculo errado aqui. São 3%. Ou seja, você está entre os melhores que passaram naquele sertane. Beleza? Seja por sorte, seja porque você realmente estudou e mereceu. Mas, de qualquer forma, você tem que parar, prestar atenção no seguinte. Primeiro, vocação. Você precisa ser vocacionado para aquela área. Por exemplo, eu era muito vocacionado para o Exército. Até hoje, eu sinto falta do Exército, da atividade que eu exercia. Tenho, sim, muitos conhecidos. Inclusive, que às vezes, eu acho que deve estar até inscrito aqui no canal. Está inscrito lá no meu Instagram. É o arroba.concurseiro.araújo. Tem, eu recruta, tem uma galera que realmente passou comigo pelo Exército. Então, assim, eu sei que... Pô, eu sinto falta daquela parada. Eu fazia as coisas acontecerem lá também. E da melhor forma possível. Só que muitas coisas dentro desse serviço público do Exército não me agradavam. Entende? E eu não... Talvez, eu não estava pronto psicologicamente, tá? Mas eu não estava maduro para poder encarar algumas coisas lá dentro. Entende? Então, eu resolvi sair. Talvez hoje, com o madurecimento que eu tenho, eu com certeza eu manteria. Eu seguiria para outros caminhos, sob outras visões. Por isso que eu falo, se você está na ESA, está no Exército, continue, leve como um emprego. Se você não for vibrar, né? Claro que se você não for vibrar. Se for vibrar, faça os cursos mesmo, operacionais. Faça o PQD, faça o comando, sabe? Faça o FE, faça o precursor. Enfim, faça o que você puder. Montanha, tiro, snipe. Enfim, faça. Porque vai valer a pena. Agora, se não, tome cuidado. A mesma coisa para a galera aqui de tribunal, que é polícia civil, que é polícia civil, polícia militar. Polícia militar é igual o Exército, tá? Polícia Exército aqui e Polícia Militar aqui. E o civil está para cá, para baixo, em termos de, entre aspas, problemas. Beleza? Então, a pessoa tem que ser vocacionada. Mas, isso pode acontecer contigo. De você querer, tá? Você querer entrar no serviço público. Conseguir chegar lá naquele serviço público, você fala, hum, não era muito bem isso aqui que eu esperava. Nossa, eu estudei tanto. Eu não faço nada, às vezes, né? Gente, é assim, tá? Você estuda muito, sim. Serviço público, claro que o servidor público faz muita coisa, mas eu estou me colocando também, porque eu já fui. Eu sei que muitas das vezes a gente já não fazia nada no Exército, mas muitas das vezes a gente fazia muita coisa. Então, é uma temporada. Você tem que nadar, surfar conforme a onda, irmão. Vem uma onda de 5 metros, meu irmão, ou você quebra ela, deixa passar, ou você surfa com ela, entendeu? Ah, vem uma onda de 3 metros, tô aqui, tô surfando. Pá, não vai dar, tá mentira, sai fora. Deu pra entender? Então, galera, isso pode acontecer com você e é uma probabilidade. Então, para pra pensar. Pense um pouquinho se é isso mesmo que você quer. Será que é isso que você quer mesmo? Sabe, tem várias ideologias, tem lugar pra todo mundo, em todos os lugares. Sabe, basta você pensar direitinho, ver o que você quer pro resto da sua vida, tá? Se é condições financeiras, sei lá o quê, entendeu? Você precisa pensar, analisar, porque o sacrifício de estudar é muito grande. Eu tive isso em 2008, quando eu estudava pro Exército, pra Marinha. Então, é muito sufoco. A gente passa pra passar pra depois chegar, caramba, não era isso? Meu Deus. Já passou o curso inteiro da formação de ESA em 2010, 2009, 2010, que era pesado, não sei como tá hoje. Eu vejo alguns vídeos, tá mais light. Mas, antigamente, nossa, tem certeza? Mais de 13, 14, 15 campos que a gente fazia em um ano, fora o período básico? Bem, eu acho que não é pra qualquer um, não. Beleza? Mas é isso, galera. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui, ative as notificações. E é isso. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.